Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Siga em frente. Tchau. 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 Siga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem. Vire à esquerda. Dive a добra viva. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.